Eu preciso apenas de um dia bom Uma boa notícia, uma noite tranquila de mirar o céu Sentir o cheio do mar Isso seria suficiente pra me dar ânimo Eu preciso de uma chance, um novo começo Uma nova amizade, de um objetivo Isso seria suficiente pra querer viver mais Eu preciso de um novo amanhecer Eu preciso de um novo pensamento Eu preciso ser notado por alguém Eu preciso de um elogio Isso seria suficiente pra acreditar na vida Um beijo, um abraço, um sorriso Preciso de um chocolate, um exercício Preciso de um novo sapato, um novo travesseiro Preciso de uma nova toalha Eu realmente preciso é de amor Preciso ser amado Isso seria suficiente pra gostar da vida Eu preciso de uma chance, um novo começo Uma nova amizade, de um objetivo Isso seria suficiente pra querer viver mais Eu preciso de um novo pensamento Eu preciso de um novo pensamento Eu preciso ser notado por alguém Eu preciso de um elogio Isso seria suficiente pra acreditar na vida Um beijo, um abraço, um sorriso Preciso de um novo pensamento Eu preciso de um novo pensamento Eu preciso de um novo pensamento Eu preciso ser notado por alguém Eu preciso de um elogio Isso seria suficiente pra acreditar na vida Um beijo, um abraço, um sorriso Preciso de um chocolate, um exercício Preciso de um novo sapato, um novo travesseiro Preciso de uma nova toalha, eu realmente preciso é de amor Preciso ser amado, isso seria suficiente pra gostar da vida Preciso de uma nova toalha